Olá e seja muito bem-vindo ao CSS Descomplicado. No vídeo de hoje nós vamos fazer esse efeito aqui de scroll de página. Com esse efeito aqui, ao clicar no link, nós mandamos o usuário para o conteúdo da mesma página. E vocês como podem ver, podemos clicar e voltar. Deixe-me só apresentar mais uma vez aqui o nosso projeto. Nós temos o nosso projeto aqui, eu posso escolher fazer um scroll aqui. Posso descer e notem que no nosso menu ele vai demonstrando a secção que nós temos. Temos a secção 3 e por fim temos a secção 4. Então podemos clicar aqui onde vem top e podemos voltar para a secção 1. E ele também mostra aqui a secção 1. Podemos fazer isso com os nossos botões. E com a biblioteca que nós vamos usar aqui, você pode até usar os botões para cima e para baixo para rolar durante a página. Então vamos a isso. Aqui no meu VS Code eu vou criar primeiro o meu documento de index. Deixa só eu renomear aqui. A seguir vou criar o meu documento de CSS. Vamos criar a estrutura aqui no HTML. Vou renomear e vou escrever um simples scroll it. Agora vou conectar o meu HTML com o meu CSS. Vamos começar a fazer a estrutura do nosso site. A primeira coisa que eu quero é uma nave bar. Vou colocar dentro de uma nave e essa nave deve ter uma UL. Esta UL por si vai ter LI que vai estar repetido 4 vezes. Vou colocar 4 vezes aqui. E depois dentro dessa LI eu quero um link com a tag A. E essa tag A, cada um deles vai ter um texto que eu vou escrever section. E essa section vai ser enumerada dependendo do número dos links que nós teremos. Então vou colocar aqui o sinal de dólar. Ao clicar o ENTER nós temos a nossa navegação aqui. Agora vou clicar no ALT e vou selecionar todos esses espaços que eu quero escrever o cardinal para dizer que o nosso link não vai a lugar algum. Perfeito. Já temos a nossa navegação. Agora nós precisamos de um main aqui. Vou criar um main. E dentro desse main eu vou criar umas sections. Estes são tags do HTML turma. Section. E eu quero 4 sections. Dentro dessas sections eu quero um H2. Opa, aqui eu preciso de 4. Sim. Dentro desses eu quero um H2. Vou colocar um H2 aqui. E esse H2 vai ter os textos também de section. Enumerado. Vou colocar o sinal de dólar aqui. E depois, essa pré-visualização está a atrapalhar aqui. E depois eu quero um P. Esse P vai ter um texto de Lauren Y. Vou escrever só um Lauren aqui de exemplo. Depois nós vamos trocar. Ao clicar vocês podem ver que temos 4 sections. Uma, duas, três, quatro sections dentro do main. Agora eu quero trocar esse texto de Lauren Y. Vou selecionar. Vou clicar no cardinal e a letra D. Vou indo clicando D e ele seleciona todo o texto semelhante. Vou apagar. E vou escrever Lauren. Vou multiplicar por 20. Então vai colocar aqui um texto enorme. Agora só vou formatar. Ao voltar, nós temos aqui o nosso texto em tudo. Vou poupar aqui um espaço. Vou nos dar mais um pouco de espaço. Fechando essas tags P. Aqui o P. Fechar também. Descer mais um pouquinho. E eu vou fechar de novo este P. Então ficamos com mais espaço. Depois desse main, aqui onde fecha, nós podemos criar um link que eu vou chamar de top. Esta aqui eu vou colocar uma classe aqui. Então, esta aqui, eu vou escrever aqui o texto top. Perfeito. Então podemos visualizar agora. Vou abrir com Open Server. Ou melhor, com Live Server. Então, aqui temos o nosso documento sem estilos. Vamos começar a estilizar. Voltando aqui, vamos para o nosso CSS. Vamos fazer aqui o nosso pequeno preset habitual. Vou selecionar tudo. E aqui como eu vou usar as pseudo classes Before e After, eu preciso também selecionar eles aqui. Agora vou selecionar o Before. E vou remover as margens. Vou remover o Padding. O Box Sizing. Eu vou colocar Borda Box. Vou selecionar o Body. E vou colocar uma fonte Family aqui. Queremos colocar uma fonte. E eu vou mesmo escolher a fonte Lucida. Posso remover esse Geneva aqui. Acho que não tem no computador. Por isso ele fica com uma outra cor. Muito bem. Agora que já selecionei a nossa fonte aqui, vou selecionar a nossa nave. Sair daqui do bar. E vou selecionar a nave. Notem que não temos nenhuma classe lá. Não usei nenhuma classe. Então vou dar um Padding de 50 pixels. Agora vou dar um Borda Bottom de 1 pixels. Vou mudar a cor para um cinza claro. EEE. Vou dar um Background Color de branco. FFF. E eu quero que esta nave mesmo, ao fazer o scroll, ela mantenha-se no topo. Então para isso, vou dar um Position. Stick, Sticky e o Top, 0. Vou dar um Box Shadow de 0, 5 pixels, 10 pixels, 0. RGBA. RGBA. Queremos uma cor preta aqui, com opacidade. Então vou dar .1. Perfeito. Depois disso, vou selecionar a nossa lista, a nossa UL que está dentro da nave. Vou dar um Display Flex. Justify Content. Vou dar Center. List Style. Vou dar um None. Já podemos visualizar um pouco. Deixa eu só subir aqui para visualizar melhor. Já podemos subir aqui, já podemos voltar e vocês podem ver que já a nossa barra de navegação, o nosso menu, já está quase pronto. Vamos continuar. Nós vamos criar um efeito aqui, nessa list. Nós vamos posicionar elementos, os pseudo-elementos, usando o Position Absolute. Então vou selecionar logo o nosso I aqui e vou dar Position Relative. E depois vou dar um LI. Eu quero selecionar todas as LI, excepto Not the First Child. Quero ignorar o primeiro, a primeira LI, neste caso. Então vou dar uma margem à esquerda, Margin Left, de 50 pixels. Vamos continuar. Vou selecionar os links que estão dentro da LI e vou dar um Text Decoration, None. Vou remover aquelas linhas por baixo, a decoração que os links têm. Vou dar uma cor, vou dar um BBB, perfeito. Agora vamos selecionar o nosso Main e vamos dar um Padding de 100 pixels. A seguir, vamos dar um Background Color, deste cinza bem clarinho aqui. A seguir, podemos atacar as nossas Sections. Vamos selecionar as Sections que estão dentro do Main. E vamos dar um Padding. Não quero alto, quero 20 pixels. Vou dar um Background Color, de branco, FFF. E vou dar um Border Radius, de 5 pixels. Vou subir aqui, para termos uma melhor visibilidade e podemos dar uma olhada no navegador. Então, este é o nosso projeto. Podem ver, já estamos quase lá. Vamos separar estes dois. Ou melhor, estas Sections, todas. Para dar uma margem no topo, eu vou selecionar todas as Sections. Todas as Sections, excepto a primeira. Então, eu vou dizer aqui, Not the first child. E eu vou dar uma margem no topo, de 50 pixels. A seguir, eu quero selecionar o H2, que está dentro do Section. Então, eu vou selecionar aqui o H2. E vou dar uma Margem Bottom, de 50 pixels também. Aqui no topo, ou melhor, aqui no Section, nessa margem, vou tirar 50, vou colocar 100. Perfeito. Deixa eu dar só um espaçozinho. E vamos continuar. Dentro do Section, também, temos o P. Eu quero selecionar esse P. Vou dar um Line Height, de 1.6. E depois, vou dar um Hyphens, Auto. Esta propriedade, permite que o texto, ao cortar aqui o texto, coloque esse hyphen automático. Se eu remover, deixa eu remover só para mostrar o efeito desse hyphen. Vou tirar aqui. E vocês podem ver que não temos aqueles hyphens. Então, não sabemos qual é a palavra que foi cortada. Então, eu gosto quando trabalho com muito texto assim. Vou devolver o hyphen, Auto. Perfeito. Agora, já temos aqui o nosso HTML, CSS, quase pronto. Falta-nos esse botão aqui do top. Vamos voltar aqui e vamos trabalhar com esse top. Vou selecionar o top por classe. Vou dar nele um Position Fixed. À direita, Right, vou dar 50 pixels ou 30 mesmo. Vamos lá. 30 pixels. Bottom. Vou dar 50 pixels. Vou dar um Width. De 50 pixels também. Height. 50 pixels. Borda-Radius. 50 pixels. Background Color. Vou dar um branco. Deixa só puxar um pouquinho para cima. Este é um link. Então, tem um Text Decoration lá. Vou tirar também. A cor. Vou dar um Color. Vou dar o nosso BBB. Vou dar um Text Transform para Uppercase. Vou alinhar esse texto. Posso usar aqui o Display Flex. Forma mais moderna agora, hoje em dia, de alinhar. Align Items. Center. Center. E Justify Content também. Center. Muito bem. Ao voltar aqui, vocês podem ver que o nosso Top está aqui. Mas está a faltar alguma coisa. que é o Box Shader. Esse Box Shader, nós já colocamos aqui. Este aqui vai ser o mesmo. Então, posso simplesmente descer aqui e substituir. Muito bem. Agora, acho que está completo. Perfeito. Agora, já terminamos de fazer. O que nos falta agora? Nós vamos colocar aqui o nosso Active. Esse efeito aqui, que vocês podem ver, ao passar aqui, o nosso Mouse. Vamos a isso. Para criarmos esse efeito, nós vamos criar lá na nossa Li. E vamos usar uma Pseudoclass. Então, aqui, bem debaixo da Li, nós vamos criar uma Li. Vamos criar um Before. Então, aqui está. Para nós inicializarmos uma Pseudoclass, nós precisamos da propriedade Content. Esta é obrigatória. Então, vamos ter o Content aqui. Depois, vamos ter o With. Vamos ter 100%. Vamos ter Height de 3 pixels. O Background Color vai ser o nosso BBB. O Position vai ser Absolute. É por isso que eu coloquei essa Li aqui como Position Relative. Porque este Before é tratado como filho dessa Li aqui. Então, a sua posição depende dessa posição relativa aqui. Não sei se isso ficou claro. Então, agora, vamos posicionar. Vou dar aqui o Bottom. Vou dar menos 10 pixels. E Left vai ser 0. Para criarmos aquele nosso efeito, vou dar um Transform aqui. Translate X menos 50. Ele vai se posicionar à esquerda. Vamos lá ver aqui. Voltamos para aqui. Então, vocês podem ver que está um pouquinho à esquerda. Então, o efeito é para partir da esquerda e voltar na sua posição inicial. Vamos voltar aqui. E vamos dar uma Opacidade 0. Porque, de início, nós não queremos ver isto aqui. Então, agora, o que nós vamos fazer? Eu quero que aquele efeito, deixa eu só mostrar. Já não temos aqui. Eu quero que aquele efeito aconteça quando eu selecionar a Li. Quando eu passar o mouse na Li. Então, vou selecionar aqui o Hover. Eu quero selecionar o Before. Desta forma, selecionei. E eu também quero esse mesmo efeito. Se eu for selecionar a Li com a classe Active. Então, vou selecionar também o Before. Então, esse efeito aqui. O que vai acontecer aqui? Vamos mudar apenas o Transform. O Transform. Translate X vai passar a ser 0. E a Opacidade vai para 1. 1. Sem esse S aí. Ok. Agora, vamos ver. Vocês podem ver que se eu passar o mouse. Aqui, aparece. Mas, não cria aquele nosso efeito. Isso é porque não temos nenhuma transição nesses links. Então, vamos voltar aqui no nosso link Before. Vamos colocar um Transition. O primeiro Transition que eu quero é esse de Transform. Esse Transform vai durar 3 segundos. O outro é da Opacidade. Então, aqui, o Opacity. Eu só quero que ele dure. Eita. Opacity. Eu quero que ele dure apenas 1 segundo. Vamos voltar. Então, agora já estamos a criar aqui o nosso efeito perfeitamente. Mas, eu quero também que essa classe fique ativa. Então, nós dissemos aqui que na Li, se tiver a classe Active, é para selecionar esse Before e aplicar aquilo. Então, vamos voltar aqui no nosso primeiro link. Eu vou usar aqui mesmo a Li. Tudo foi feito nessa Li. Então, eu vou colocar a classe Active. Assim. Perfeito. Então, vocês podem ver que já está ativo. O nosso HTML CSS já está pronto aqui. O que nos falta é mesmo criarmos o nosso efeito. Nós vamos usar uma biblioteca chamada ScrollIt. E o site é este. Eu já estou aqui dentro deste site. Vocês podem ver aqui. E podem ver o tutorial de como usar. Nós precisamos destes dois scripts aqui no nosso site. Depois, vamos passar este DataScroll e este DataScrollNav. DataScrollIndex e DataScrollNav. Depois, como ele usa jQuery, vamos chamar esta função aqui. Vamos a isso. Como vocês puderam ver aqui, nós precisamos deste ScrollIt. Este é um script que nós vamos criar. Vamos criar esse script que vai chamar... Que vai inicializar isto aqui. Mas, nós precisamos... Vamos só aqui no GitHub. Então, aqui está mais... Parece que é tudo a mesma coisa aqui. Mas, tem um documento que nós precisamos aqui. A informação é a mesma. Mas, o que eu quero dizer aqui é que, na verdade, este ScrollIt aqui é diferente deste que nós precisamos aqui. Nós precisamos deste ScrollIt Min aqui. Deste documento aqui. Então, vamos copiar isto e vamos mandar lá para o nosso site. Vou clicar aqui e vou simplesmente copiar. Então, vou criar aqui um documento que posso... Posso dar qualquer nome. Mas, eu vou chamar ele de ScrollIt Min. .js. É um documento JavaScript. E vou colar tudo aquilo que eu copiei de lá. Vou fechar isto. E, esta biblioteca precisa também do jQuery. Vou aqui. Já pesquisei pelo jQuery. O primeiro link. Vocês podem clicar aqui em Download. Então, bem aqui no topo. Depois de chegar. Podemos usar este... Comprimido. Eu vou clicar aqui. Então, se aparecer desta forma e não aparecer um documento JS, você pode simplesmente clicar um Ctrl A nesta página e copiar tudo. Isto aqui também é só JavaScript. Vou voltar aqui no nosso projeto. E vou aqui. Vamos criar também. Posso simplesmente nomear jQuery. Você pode chamar isto o que você quiser. É um documento também JS. Vou colar tudo aqui. Só vou formatar. Perfeito. Já está formatado. Eu posso fechar. Agora, já temos o jQuery e temos o scroll it. Vamos chamar estes dois. Podemos fazer isto bem aqui debaixo. Vou chamar este script. O primeiro vai ser o jQuery. E o segundo vai ser o scroll it. E agora, nós precisamos do nosso arquivo JS. Onde vamos escrever o nosso pequeno código. Duas linhas, se não três linhas. Nada grande. Até podemos fazer exatamente aqui debaixo. Podemos criar um script aqui. E escrevermos o nosso código. Mas, eu prefiro... Até podemos, sim. Embora eu prefira fazer em uma outra página. Mas, podemos fazer. Então, já chamamos aqui o nosso jQuery, que é este aqui. E temos o nosso scroll it, que é este. Agora, o que nos falta? Nós vamos inicializar este nosso scroll it. Se voltarmos aqui, na documentação do scroll it, vocês podem ver como é que se faz para inicializar isso. Vamos voltar aqui. Tem um código bem simples aqui. E só precisa deste código aqui. Do jQuery. E vocês podem colocar aqui, sem nenhum problema. Perfeito. Se nós voltarmos agora, no nosso projeto, e clicarmos aqui. Vocês podem ver que nada acontece. Por que nada acontece? Porque nós ainda não dissemos o scroll it. Onde é que nós queremos levar este nosso link. Então, para fazermos isso, vamos voltar aqui. Aqui, nesta li, como não é um link. Quando eu chamo de link, estou a falar desta tag âncora, esta tag a. Eu vou dizer o seguinte. Vou colocar aqui data, scroll. Depois, vou colocar nav. Isso vai ser igual a zero. Este zero aqui é que vai indicar onde é que nós devemos levar. Porque aqui, se nós clicarmos, nós estamos a dizer que queremos vir na primeira secção. Perfeito? Então, aqui também vamos dizer data, scroll, index. Agora já não é nav, é index. Index. Então, vamos colocar zero. Quer dizer que este primeiro link aqui vai levar também ao index zero. Então, podemos fazer isso para o resto. Como eu tinha mencionado, se nós tivéssemos a fazer, a usar este link aqui dentro, numa anchor tag. E na verdade, nós temos uma anchor tag aqui. Vamos notar uma coisa diferente. Então, deixa só poupar o nosso tempinho aqui. Temos este A aqui que vamos usar para fazer isso. Então, vou mostrar a diferença cá embaixo. Então, aqui, eu vou selecionar tudo aqui. Vou clicar aqui dentro e vou clicar o meu alt. Vou segurar o alt. Vou dar espaço. Vou criar data. Temos aqui já scroll nav. No primeiro, eu vou escrever o número 1. Vai levar para a secção número 1, 2, 3. Na verdade, o zero vai nos levar para a secção número 1, o 1, para a secção número 2 e assim sucessivamente. Então, aqui, vou selecionar também. Vou clicar no alt e vou escolher aqui section. Vou colocar data index e vou preencher os números. No primeiro, vou preencher o número 1. Aqui, número 2. Aqui, número 3. Perfeito. Agora, se nós voltarmos, ele vai nos levar a algum lugar. Se eu clicar aqui, esse active não está a dar efeito. Aqui? Ah, agora sim. Eu já sei porquê. Neste momento, este active depende desta section aqui. Mas, neste momento, ele não alcança. Ele não consegue saber que está na nossa section 1. Se eu subir aqui, vocês podem ver que ele encontrou agora a section 1. Isto, nós vamos consertar usando uma propriedade aqui. Aqui, onde nós chamamos o nosso scroll it, podemos passar um objeto aqui de propriedades. Aqui, vocês podem ver essas propriedades bem aqui embaixo, neste nosso documento. A propriedade que nós queremos é esta aqui, top offset. E podemos passar aqui. Eu vou passar 350, porque é a medida que fica melhor neste projeto aqui. Se nós descermos aqui. Vamos voltar aqui. Só vou dar um reload. Eu acho que não gravei isto. Foi gravado? Vamos lá. Aqui. Menos 350. Eita! Menos 350. Não 350. Agora sim, ele alcança. Mesmo estando aqui, ele consegue alcançar esta nossa section. Então, se eu descer aqui, ele já alcança. Nota que se eu mudar este valor, como estava, posso colocar um... Vou colocar menos 50. Menos 50. Ele demora a alcançar isto. Estão a ver? Aqui, ele ainda não alcança. Então, quando ele volta, volta, só agora estamos no menos 50. E vocês vão ver que aqui ele vai ficar com espaço, sem selecionar nenhum link aqui no topo. Então, para resolver isto, eu coloquei menos 350 aqui. Tem um alcance melhor. Então, vocês podem ver. Já estamos na secção 3. Estamos na secção 4. Podemos voltar na secção 1. Agora, vamos resolver aqui o nosso top. Aqui no nosso top, como eu já tinha dito, o tipo de data scroll é diferente. Aqui vai ser go to. Isto funciona porque é o link com a âncora. Então, além de nave aqui, vem o go to. Então, vou colocar go to zero. Ele vai para zero. Então, se eu clicar aqui, estamos aqui na primeira secção. Então, vou na última secção. Eu vou clicar o top. Ele volta simplesmente para a primeira secção. E o nosso tutorial termina por aqui. Já temos aqui o nosso projeto completamente funcional. Se gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com os outros. Até a próxima aula. Tchau.